Repórter 1520, Francisco José Estou justamente aqui nas flores onde aconteceu esse incidente da água que acabou estourando os canos da adutora que vai levar água para Nova Rostos e Cratéuís E algumas casas foram danificadas até a estrada, algumas pessoas até se machucaram com o jato, com a força da água quando estourou o cano Um jovem aqui, um garoto que teve até um corte que foi suturado, pegou ponto no dedo Como é que feriu esse dedo aí meu irmão? Como é teu nome? Meu nome é Israel, não sei qual coisa foi o jeito de mim, 16 anos Como é que foi isso aí meu irmão? Eu tava onde na hora que foi? Tava aí em cima do muro aí Em cima do muro? Aí tava só eu e meu irmão, aí na hora que foi duas vezes A água te jogou? Como é que foi? Me jogou em cima do dedo, Léo Jair E como é que tu cortou o dedo? Bateu aonde? Não sabe onde foi? Talvez uma pedra Nem senti não Quando tu olhou lá tava derramando sangue e o dedo cortado Cortado Pegou quantos pontos? Seis Seis pontos E aqui é o aguaceiro aí, muita água jogando na estrada Na hora que eu caí no chão, bateu lá e roto ele na minha cabeça ainda Ah, pode Não que eu retei pra ele, tava dando no meio da perna No meio da perna, dentro de casa Um bocado de cor lá dentro Danificou alguns móveis aí da tua casa Acabou minha cómoda todinha Rapaz Você aqui foi um aperreio grande de você, não foi? Um bocado de aperreio E a senhora, moradora daqui? Da outra A mais estragada foi a minha Foi a sua? Vamos lá Mas como é o seu nome? Antônia Dona Antônia, como é que foi aí o seu aperreio, a sua luta com a água ontem que invadiu aqui a sua casa? Diga pra gente como é que foi que isso aconteceu? Vou lhe contar tudo Adentrando aqui a sua residência Foi invadida pela água do arara, do açude Ficou lama até ali naquele armário ali De colocar a televisão A minha casa, eu fiquei muito Essa pedra aqui veio de lá Foi jogada de lá pra cá Com a força da água Se pega em alguém Se pega em alguém, tinha matado Eu mesmo tinha morrido, sabe por quê? Porque eu saí com um café e fui tomar ali Onde tá aquela menina ali E a outra mocinha da casa veio e se sentou comigo Quando eu vi foi BUM Aí a menina ficou logo toda cheia de bama E eu me... Sem saber o que era que tava acontecendo Saber o que era Aí eu fiquei por detrás da coluna aqui Me segurando Quando eu vi foi a água subindo Aí meu menino veio Mamãe saia daí Corra daí Aí eu fui pra outra casa Quando eu cheguei da água tava mais baixo Essa casa aqui Então a minha encheu d'água Que nessa hora É que a gente conhece Que tem amigos Porque a minha casa ficou completa De mulher limpando Que eu queria que tivesse uma afinação Naquela hora Pra ver como ficou minha casa E a solidariedade dos amigos aqui dos vizinhos? Dos amigos Tudo aqui Dona Antônia Eu tenho Sem problema de pressão alta Quis logo desmaiar E uma vizinha me segurando E fazendo tudo por mim O rechame O rechame O rechame foi grande Não foi, Dona Antônia? Muito grande Que eu nunca pensei Meu filho De eu passar o que eu passei ontem Ver minhas coisas Tudo se acabando Que o mais importante É a nossa vida Verdade Que o que tem dentro de casa Até arroz Açúcar Papel em GN Acabou tudo Quantas pessoas moram aqui Dona Antônia? Três pessoas Eu e meu velho E um filho E minha filha Veio do Rio Passear aqui Com a filhinha dela Trabalhou aí Se não fosse ela E as amigas Ainda hoje Estava lá naí Porque eu não tenho condições De tirar Ou então Eu tinha pagado Uma tensão Para tirar Houve aqui a providência Mas ainda fica a apreensão Porque os canos Ainda estão aí Ainda estão aí Continuar passando E estão O seu filho Raimundo Raimundo Ontem foi uma apreensão Foi uma coisa enorme Uma árvore mãe Foi escapando Por milagre de Deus Olha aqui A água deu bem aqui Assim ó Quase meio metro A água aqui Quase meio metro A água demais Que jorrou aqui Dentro da sua casa Ela lagou tudo aqui Ela lagou tudo aqui Ela lagou tudo aqui Ela lagou tudo aqui Ela lagou tudo Vocês sem saber o que fazer Deixa eu ver Uma das minhas mães Mãe, corra lá para fora Então para o quintal Essa cama aqui Ela molhou até aqui Essa cama aí Molhou quase toda Quase toda Ela invadiu os quartos Invadiu tudo Tudo Olha o terreiro lá Como ficou ali Aqui afundou Afundou aqui o piso Afundou pelo piso Tudo aí Escapou por milagre de Deus A marca da água Ele ficou aqui Então na geladeira Entrou água Dentro da geladeira Meu Deus do céu Complicado A aflição de você Deve ter sido grande Foi grande Foi grande Foi por volta de corna Esse negócio Foi pela quatro e pouco Quatro e pouco Da tarde Da tarde Eu e meus dois filhos E a senhora do filho Cortou o dedo Um dois Caiu por cima Um do outro E a água pegou na cabeça A água foi tão grande Bateu ele na parede Todos os dois Na parede O cara usou o outro Não bebeu água ainda Como é o seu nome? É Francineide Quando a senhora percebeu Toda essa agitação Eu tinha saído De dois minutos Quando eu escutei Voltei Já estava a casa Tudo cheio de água Não tinha mais como reagir E ele Vem de casa Passando mal Ele desmaiou duas vezes O homem foi para o hospital E ele está bem Desmaiou do susto Ou da pancada Foi da pancada Que ele errou na cabeça A lá a jota Viu a água A força foi muito grande Garrou uma pedra Noutro rapaz Também Garrou Noutro jovem Ali Tinha que cuidar dos filhos E ainda tem que limpar a casa Tinha que limpar a casa Mas a mais atingida A água mais alta Foi aqui na minha sogra Mas também Que o povo daqui São pessoas amigas É Todo mundo E todo mundo Uns ajudando os outros Ajudou uns Uns outros Todo mundo se ajudando Mas podia perder tudo Menos meus filhos Logo dois, duas vezes Agora você falou Com certeza Falou tudo Na vida de nenhum Da família Ninguém te queria Com certeza E você rapaz O que você presenciou Aqui na hora da agitação Eu estava no Ipú Estava no Ipú Fui buscar uma primanha Depois é que soube Mas você mora aqui perto Moro naquela casa Da minha irmã Minha irmã A tua irmã aqui Foi que passou Pela situação Pelo risco Como é teu nome? Raquel Tem quantos anos na Raquel? Eu tenho 16 É você que postou o vídeo Raquel? Foi É você que postou o vídeo Foi o vídeo Como é que foi Raquel? Foi uma coisa horrível Sinceramente não sei como falar Eu estava com ele brincando A gente falando que ia se casar E aí quando a gente falou em casar A água jogou a gente para dentro da sala Já foi entrando água E a gente tentando salvar algumas coisas Mas a gente não conseguia E aí não teve como A água entrou Inundou tudo E saiu levando tudo Você ficou sem poder se levantar A água Era Toda suja Os cabelos Estavam cheios de terra E foi uma coisa assim Horrível Porque ninguém sabia o que fazer E a água te jogando Para um lado e para o outro Era E aí ali voou pedras Tinha pedras grandes A gente estava falando Tinha grandes pedras Que ela derrugou E era capaz de ter machucado alguém Como um menino foi machucado já Mas aí vocês A gente não está totalmente aliviado Não A gente não quer aceitar Porque isso é perigoso Está perigoso Isso não é bom Mas porém está no mesmo local É A gente está com medo Porque lá em cima Como a gente já falou Tem uns canos que eles foram amassados Cano de aço Amassado pela água Amassado pela água É a força da água Então assim Se ele amassa um cano de aço Não pode derrubar uma casa Ou então matar uma pessoa É verdade Aí a gente conversando já Com algumas pessoas da firma Eles falaram Mas a gente vai pagar tudo A gente assim É você pode pagar tudo Que se acabou Mas você não pode dar Uma vida de uma pessoa novamente Muito bem Porque se a água pega alguém Vai matar E aí Eles não vão pagar Não vão dar outra vida para a pessoa Ou quando ela te jogar Você bater a cabeça numa pedra Na parede Com uma pedra dessa De quase dois quilos Que foi arremessada Bater em alguém Ela jogou muitas pedras Não só foi uma Outra vítima também Essa aqui Outra vítima também Teu filho Seu filho Você caiu em cima do irmão Ou o irmão caiu em cima de você Meu irmão Caiu em cima dele Caiu em cima dele Foi Você estava ali no momento Você sentiu Foi a água batendo no seu peito Foi A gente estava sentado ali De repente a água Veio aquele volume Agarrou em mim nele Nós caímos contra a parede E as pedras em cima de nós Pedra em cima de vocês Machucando vocês Como é teu nome? Léo Jaime Tem quantos anos? 27 27 anos Léo Jaime A PR foi grande Foi sufoco Mas vocês ainda estão preocupados É Estão preocupados ainda Parece que vai ser através Da potência de quatro motores É Aí é que vai ser uma força maior Exatamente Aí o medo de vocês continua É verdade Se eles continuarem Já está tudo fechado Pois é Mas ainda bem que vocês estão Estão bem O teu irmão teve só um corte no dedo Graças a Deus Não houve ninguém ferido aqui Seriamente Não Só algumas perdas materiais Algumas pessoas perderam móveis Pois Tiveram que limpar a casa Muita lama Muita lama Não é meu irmão Mas de resto está tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Isso é no hospital Tem gente no hospital? Tem E aí Raquel? A pressão subiu Estava 25 Muito alta Aí foi para o hospital Agora está na casa do filho Mas ela não veio para cá Porque é capaz de ela passar mal novamente Quando ela Ela passou por tudo aquilo ali Quando ela viu toda aquela Agitação E o esposo saiu correndo com ela Tirando ela dentro de casa Com desespero E ali ela levou um susto Quando viu aquilo Cobrindo as casas A água Então aí E nisso não dá para saber O que está acontecendo É só ver aquela água subindo A gente está tentando se livrar Tentando se desvencilhar É Se proteger Sem entender o que está acontecendo É verdade Aí mexe com o teu psicológico É Todo mundo desesperado Correndo Vendo a água subindo E estando na casa dos outros Ninguém sabia o que estava acontecendo Como ajudar as outras pessoas E aí E aí entra esse desespero Mas aí a gente está tentando A população não quer deixar os canos ali Mas eles querem E a gente está tentando Aí sem nome de Jesus A gente vai conseguir Porque para ver ninguém machucado Ferido Com certeza Temos que lutar E a vontade de vocês É verdade Se o poder é mano do povo É o que tem que acontecer agora É verdade E se realmente Se isso tem validade Essa história Que o povo é quem manda É verdade Vocês deveriam ser atendidos Nesse pedido E já foi provado Que o negócio aí Não está muito correto não E não está seguro Não está no local ideal não Depois a gente vai mostrar ao senhor ali Algumas coisas Como rachadura na caixa Que tem algumas coisas O vazamento que tem Onde entra água de vajota E os canos que estão amassados Vocês não estão se sentindo seguros Com essa situação de hoje Vocês que moram aqui Nas imediações desses canos aqui E como você já falou É só um motor Bombeando água E quando for os quatro Foi feito um teste Só um teste Só um E quando for os quatro É verdade Tem toda a razão Repórter 1520 Francisco José E quando for os quatro Eles já pensaram